A igreja de São João Batista, na italiana Castel São Lourenço, cidade natal de Dom Antônio Maria Mútilo, viu o arcebispo fundador da Rede Vida ser batizado e também se reergueu graças ao esforço de Dom Antônio no Brasil. Um terremoto em 1980, aqui em Castel São Lourenço, danificou a igreja de São João Batista, onde Dom Antônio Maria Mútilo foi batizado. Dom Antônio, no Brasil, em 1990, fez uma campanha, onde arrecadou verbas para ajudar na recuperação do templo. Em 1996, a igreja foi restaurada. Francesca Peduto conta que o avô dela era primo da mãe de Dom Antônio. Francesca indica a casa de Dom Antônio quando nasceu e viveu os primeiros anos antes de partir com a família para o Brasil. O Antônio habitava de bambino com a sua família, em efetiva, antes de partir para o Brasil. Francesca diz que a mãe dela se lembrava quando Dom Antônio retornava a Castel São Lourenço e almoçava com a família. Era a casa de casa de São Lourenço, em suas visitas no país. Castel São Lourenço, com cerca de 3 mil habitantes, tem subidas íngremes. E caminhando, chegamos à comuna italiana, equivalente à prefeitura no Brasil. Meu pai era cugino com a mamãe do Vescovo. Pasquale Pássaro conta que o pai dele, Luide Pássaro, era primo da mãe de Dom Antônio, Ângela Pássaro. Pasquale se recorda de ter encontrado Dom Antônio há cerca de 20 anos. De acordo com Pasquale, Dom Antônio Maria Mútilo ficava contente quando vinha a Castel São Lourenço, apesar de ter deixado a Itália ainda criança. Na galeria de prefeitos, vemos dois familiares de Dom Antônio que governaram a cidade, Genaro e Pasquale Mútilo. E uma placa em homenagem a Dom Antônio Maria Mútilo, em 23 de junho de 2003, da simpática Castel São Lourenço, exaltando o único arcebispo nascido aqui. O fundador da Rede Vida de Televisão, Dom Antônio Maria Mútilo. Luciana Martins, de Castel São Lourenço, para a Rede Vida de Televisão.